Só traz na bolsa um isqueiro e um batom vermelho Aqui a gente esconde esse seu desamor Não tem dor no seu coração, já queira extrair teu Hoje ensina pro mundo o que é ilusão O mundo é meu e seu, mas nem tudo é verão Seu inverno era ele Vivendo o momento fazendo fazer Virando sangue no cinema e verão Calejada, gente conturbada Fica bagunçada, sem nada Tem que mais nossa colisão Ela é a paz, a gente é o sol Quando ela tá por cima se veste Retoca o batom no espelho Acende o cigarro, faça ir razão De novo vai embora Não tem dor no seu coração Só traz na bolsa um isqueiro Tem um batom vermelho O maquiagem que esconde esse seu desamor Não tem dor no seu coração O que Deus tá aí, tenta O que Deus ensina pro mundo o que é diversão Não tem dor no seu coração Não tem dor no seu coração